O assunto agora é dengue. Essa semana nós falamos de Divinópolis, falamos de Lagoa da Prata, falamos de Arcos. Eu comentei também sobre Nova Serrana. Em Nova Serrana já são quase mil casos suspeitos de dengue. E a Prefeitura decretou estado de emergência. Uma das medidas utilizadas no combate ao mosquito transmissor da dengue em Nova Serrana é a aplicação de inseticida. Até o final de maio, o carro fumacê deve percorrer pelo menos 16 bairros da cidade. Os bairros são classificados de acordo com o número de casos de dengue que a gente tem no município. Os bairros com critério de maior número de casos ou casos com complicações é destinado ao fumacê. Durante a aplicação do inseticida, os moradores devem ficar atentos a algumas recomendações para garantir a eficácia do produto. Quando o carro estiver passando na porta da residência, tem que deixe portas e janelas abertas para que o produto possa adentrar dentro do imóvel. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 940 casos suspeitos de dengue foram notificados em Nova Serrana e 86 confirmados até agora. Os números levaram o município a decretar estado de emergência. Se precisar da necessidade da gente contratar recursos humanos para esse período mais crítico, de se organizar o serviço de saúde, por isso que foi feito esse decreto. Mesmo com todas essas medidas no combate à dengue, a ajuda da população continua sendo muito importante. Nós não conseguimos fazer o trabalho sozinhos sem a ajuda da população. A gente pede a todos os moradores que avaliem seus imóveis, que tirem seus 10 minutos para poder olhar em suas casas, olhar qualquer tipo de recipiente que possa acumular água. Ou está eliminando, né, porque o carro fumar, se ele passa, só que ele mata o mosquito adulto. A larva do mosquito, do Aedes, ele não mata. Então isso é o morador fazendo o trabalho dele na sua residência de ajudar a gente a eliminar esses focos. Então vamos fazer o seguinte, você que mora em Nova Serrana, Nova Serrana, a nossa audiência lá é 150%, viu gente? Não é 100 não, é 150, porque é a televisão, todas elas ligadas, também é Facebook, a turma toda acompanha. Você está em casa, faz depois do Alterosa Alerta, tem que terminar de assistir. Faz essa vistoria na sua casa, 10 minutos, vai no quintal, olha as vasilhas, onde coloca água para o cachorro, no galinheiro, naquele compartimento atrás da geladeira que muita gente às vezes esquece e não olha, aquilo é um perigo, tem que tirar e tem que limpar, ralinho, coloca lá água sanitária, limpa, vamos fazer isso? 10 minutos, terminou o Alterosa Alerta daqui a pouquinho, não vai doer nada. Se você fizer isso, né, às vezes uma vez por semana, se não estiver chovendo nem tem essa necessidade, mas, por exemplo, lugares como galinheiro, onde você coloca água para o cachorro, para o gatinho, aí sim tem que ter água limpa, tem que ser bem cuidado, mas se não estiver chovendo, onde para a água, por exemplo, calha, faz uma vistoria, sua caixa d'água está bem fechada, ah, o vizinho não faz, Cláudio, faz a denúncia, não fica calado, senão daqui a alguns dias a gente vai noticiar a morte aqui, é só fazer a sua parte. Cláudio, estou trabalhando, quando você chegar em casa, faz isso. É só dê a sua contribuição aí, porque é coisa mínima, pequena, ah, estou tomando uma cerveja aqui, agora não vai dar, para a cervejinha, não precisa parar a cervejinha, não, coloca lá no quintal, chama a meninada, que eu acho que é importante também você ensinar, coloca todo mundo para fazer uma vistoria na casa, vai lá para o quintal tomar uma cerveja e ver como é que está a situação, simples, 10 minutos, acaba, não tem morte, não tem nada, é muito fácil, por que a gente não faz? Falta de vergonha na cara, não é assim? É falta de vergonha na cara, nós, nós, eu não vou me colocar no pacotão, porque eu tenho consciência, mas nós, no geral, nós somos safados, tipo isso.